Jinguiner da hora hein mano, nossa, onde você tá hein meu? Eu gosto de destruir os tanques mano, isso que é da hora Eu tô andando no meio do nada aqui, spawnei lá no caramba Acho que eu vou fazer o objetivo mano Jato, jato Ah mano Ai mano, eu acertei o cara, mas não deu Merda, ó Não entendo como isso pode acontecer cara Eu posso tá lá no caramba, o cara me acha Vou de Jinguiner também Mas eu sou completo noob de Jinguiner Bom, eu sou completo noob em qualquer coisa, mas Não dá nada Você tá gravando? Tô Beleza É nóis galera Sei lá onde você tá, desculpa minha voz rouca Começa a gravar do nada Eu não tô gravando não, eu tô de boa aqui só Vamos jogar aqui de boa, eu vou morrer mesmo então Ó Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá O cara me viu Onde que eu tava, não sei Eu tô andando aqui, não chego em lugar nenhum Vou de Raikon mesmo, não sou, não sou feito pra Jinguiner Ai, ai Não sou engenheiro Calma aí que tem um cara aqui, ó Ih, minha granada bugou Minha internet caiu Não Opa, e aí galera, tudo bom, tudo beleza Então, bom, hoje a gente vai tá fazendo aqui uma gameplay de BF3 ao vivo, comentada E vamos ver o que que dá Eu já tô até vendo, vou morrer mil vezes Ai, danada, danada Vamos lá Mesmo o mapa? Que Harg Island? Sei lá, como que se lê isso? Carg Island? Eu falo Carg Island Carg Island Ah, sei lá Carg Island Island Ah, tanto faz, sei lá, um mapa estranho Eu não gosto de russos Droga Pior que as armas dos russos, pelo menos o que eu joguei aqui no BF3, tem mais recoil que as armas dos americanos Então O sniper dos russos é muito ruim Nossa, muito ruim, meu Por que que meu jogo não tá carregando, mano? É que eu já tô jogando faz tempo Vixi, tá um bugou aqui pra mim Ah, não, carregou agora Vai, mano Vai, vai travar Não, não trava não Só um russos agora Beleza Que beleza Não, o ser russos não é muito bom, vai Droga Não é nada bom, fala a verdade Mas que que é esse item que eu liberei aqui? M15 at mine Deve ser mina de proximidade, sei lá Vamos lá, cassa 34 Hum, esse mapa aqui é bom, hein Aff, velho Não dá, mano As armas russas é muito bugada, velho A mira do sniper russo é uma bosta São uns, uns Triângulo aqui, muito estranho Ó, eles tão atirando em mim aqui, ó Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó Ó lá Não sei como que me vê, velho Deixar os caras em captura aí Aí é só ficar ali no macetinho ali, ó Naquele Ah, cê tá zoando a minha cara mesmo Ixi Tá de brincadeira com a minha cara Ah, não Vou mudar desse time Nossa, a gripe não Horrível Eita, que tens Olha só, eu mudei de time, hein Mudou? Ah, então eu vou mudar também Deixa eu ver se consigo Ah, eu tenho que morrer Por que que eu tenho que morrer? Não Quero morrer Não vai Sweet team Cadê, mano? Opa Aí, ó Agora vai Date de time Ah, matei Ó lá Não dá Os russos aqui são muito Muito ruim Eu não gostei disso Bairro de companhia 2 Mas não tem essa frescura É É uma arma só Pra todo mundo Uhum Nossa, o que aconteceu aqui, mano? Nossa, onde é que eu tô, mano? Eu tô lá no caramba Oh, matei mais um, rapá Oh Bora Sony Sniper Ah, mano Vai logo Olha os tanques ali Eu vou destruir tudo Tanque russos Ah, um cara ali Não deixa, não deixa Ele me amar Ai, eu esqueci de mudar O modo de tiro da arma É uma raiva É pra resetar, mano Por que que não reseta? Porque é uma coisa bugada Vai, 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 vai Cadê ele, mano? Cadê o cara? Matei Matei de um jeito bugado Ai, você é amigo Foi mal Eita, olha lá Esse cara é tonto, mano Ele virou o tanque Continua Toma Matando esse carinho Vou deixando esse modo de tiro Manual aqui Sei lá, como que eu posso chamar Melhor, mano Tem mais precisão Cadê os cara? Cadê os cara? Tanque! Ai, tem um tanque ali Eu vou destruir Eu vou destruir Oh, cara Eu quero sair daqui Ai, sai, sai, sai Aqui tá sendo um problema Porque eu não tô achando Mas tá um caramba aqui, viu Cadê o tanque? Levei dano de quem? Não olha pra trás, tanque Não tem nada aqui atrás Pra você ver Levei Ah, tomou Pô, quando o Seed Locked Launcher Tem que dar no tanque Pra ele explodir Porque, pelo amor de Deus Ah lá, o tanque sumiu Um baita tanque Daquele tamanho Some, assim Do nada E muito esquisito isso Ah lá Matou Eu vou lá perto no... Do respawn dos russos Vou campear lá Ó Tem que apelar, ué Nesse jogo Tudo bugado aqui Claro Tem que apelar Deixa eu mudar o meu modo de tiro Aqui pra automático Porque senão vai dar... Vai dar problema Até parece que eu vou andando Daqui até lá Pegar esse negócio aqui Como é que muda o bagulho aqui, mano? Ah Peraí Onde é que eu tô? Não tô vendo onde eu tô Ah, achei Tem uns inimigos aí Bem na reta Aqui, ó Matar eles Ai, ai Tem alguém com o rocket launch aqui Quase E tem um inimigo bem ali Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Só acho você Que eu vou te matar Não, 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 não Matei Eu quero capturar bandeiras Não vou jogar pro objetivo Eu quero matar Carinha Capturar, vai Tô aqui mesmo Ai Ali, ali Tem um cara ali Ali, ali, ali Vai, 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 vai Vai, mano Não me vê Não me vê, mano Nossa, esse cara me vê É um jogo muito mentiroso Não me vê, mano Não me vê, mano Toma Fica escondido É, filho da mãe Ó, liberei uma arma As cara H Ó Ó, mano Nossa, agora tá bom, hein Agora Tão Matando uns par de carinha Que não tá bom Assim, mas dá pra Pra jogar Tá melhor, né Mano, que gripe é essa? Matei outro Nossa Porra Deixa eu ver aqui, mano É uma 5 barra 4 Olha aí, mano Minha vida tá no Minha vida tá no Keltian Que tá no Danger Sei lá No Dying Tá no Tá no Dying Tem um carinha ali Mas eu não posso ir lá Que eu vou morrer Ai, tem alguém vindo aqui Isso não é bom Nossa, eu ia acertar o carinha Descendo pra Quedas, velho Toma Ai, não muda pra pistola Pistola, pistola Rápido Rápido Nossa, ó Ai Nosso helicóptero Ó, matei muito, cara Já Ah, pega Que da hora, mano É que pra mim não tá tão da hora, não Só andando de lado pro outro Não vai achar um carinha pra matar Vixi, você tem que entrar no meio das bandeiras lá Olha esse inimigo aqui Toma, seu filho da mãe Pra deixar de ser É Isso aí mesmo Vamo lá, vamo lá Quero arrebentar uns carinha Ai, af Eu peguei Beirei uma arma e não usei ela Sou muito noob, mano Chegar aqui sorrateiramente Ó, já vi um cara lá, ó Isso aqui ele me viu Lá no caramba tem um cara Deixa eu mudar aqui o modo de tiro Que esquisito Eu tô bem no respawn dos caras Mas não tem nenhum cara aqui Vixi Os caras saem correndo que nem louco Vai, corre, 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 corre Ninguém me vê, hein Ninguém me vê, hein Que eu tenho que chegar aqui De surpresa aqui, hein Filho da mãe A merda Muito cuidado Eu tô pegando agora Carinha tava aqui, ó Ai Eu ouvi alguém aqui Calma Ai, pistola, pistola Ah, merda Que raiva Toma Ah, você sai da mãe Ah, eu vou te achar, Anderson Calma aí Nossa, eu tô descontando a minha raiva nesses caras aqui Tá de inguiner De inguiner Vamos embora, então Vou te achar aqui Calma Onde você tá Tô de M4 M4 ou M16 A3 Sei lá que arma que é essa Tem um tanque ali, ó Agora eu vou descontar a minha raiva no tanque Cadê? Ai, droga Abri o console aqui Que tem isso Isso Vou ficar parado no meio do nada Não vai acontecer nada comigo Será que isso é coisa que explode, mano? Tomara que não Explodiu Eu tô ferrado Tinha um tanque Ai, tô ouvindo um tanque Cadê? Ô, Anderson Vamos lá, então, hein No meio das bandeiras Ó, tô aqui na Na E No meio das bandeiras Na E? Na E Perto da E As loucas Nossa Na E tá Opa Aí Seguendo Alguém me viu Alguém me viu Porque tá caindo uma roca de launcher aqui O quê? O quê? O que que aconteceu? Eu tava matando o carinha Aí do nada Me apareceu uma mensaginha na tela E fecha meu jogo Quer dizer, fecha Entre aspas Que mensagem que é essa? Eu vou bater Nessa mensaginha Que bosta Que jogo bugado, mano Tá pegado Opa Tem inimigos ali, mano Tem inimigos ali, mano Nossa, matou oito já Matei oito? Toma Headshot Parecia de ser coiote Coiote Mano Não foi headshot Vocês querem mexer comigo? Então mexe comigo agora Mexe comigo agora Ah, pode parar, mano Eu não consigo jogar esse jogo Eu não consigo jogar esse jogo, Anderson Ué Não dá Não vai Não vai Não vai Eu tento Tô tentando jogar Mas eu não consigo, cara Que tens É que Eu acho que sniper aqui É muito ruim também Não, eu não tô de sniper Ué Tô de engineer Essa merda Mesmo assim Eu não consigo jogar essa droga Desse jogo Ah, então Sei lá o que que tá acontecendo Mesmo assim Essa droga Desse jogo É muito difícil Se você jogar Olha lá, olha lá O carinha lá Ninguém viu, ó Tem um carinha aqui que eu vi Eu vi, eu vi, eu vi Cadê você? Cadê você? Lá, lá no fundão Aí tem outro Ele vai me pegar pelas costas Lá não Não se atreva Aparece na janela Aparece na janela Aparece na janela O cara veio aqui O cara veio aqui Matou dois de uma vez Mano, o que que ele fez Que ninja Explosivos Ah, cê é louco Aqui, aqui Aqui, aqui, aqui O cara passando Na frente do tanque Os caras não fazem nada Ah, mas esses caras São muito noob Mano Cadê, cadê, cadê Estamos perdendo a D Tem alguém aqui Tem alguém aqui Capturando a D Achei, achei Achei Você não vai me matar Você não vai me matar Ai, vai sim Ó Eles já me viram aqui Já me viram Ó Vou descaragar agora, hein Vamos ver se é boa Essa arma bugada aqui Descaragar Ah, mas o que que aconteceu aqui? Ah, pode parar Anderson, chega Pra mim, chega Desse jogo maldito Esse jogo aqui Não é pra você Vencer esse jogo Mano, não dá Ixi Mas quantas vezes Eu atirei naquele carinha Mil vezes Trezentas mil vezes O cara não morreu Tá com muito lag Não Não, não tá com muito lag É porque esse jogo Não foi feito pra mim Ixi Desde quando eu peguei Essa droga desse jogo Eu não consigo matar Quase ninguém Não Ah, não Esse jogo aqui Não é, não é, não Pode parar Esse jogo aqui é chato Mas o que que aconteceu aqui? Ah, mano Tá bugando Ah, agora eu também desisto Tô só morrendo Ah, tá bom já Não, esse jogo aqui não é Não pode ser verdade Tá louco, mano Ó, não acho ninguém Pra começar Não acha ninguém aqui Não tem ninguém aqui Quando eu quero achar Alguém Não acha Ixi E quando eu penso Que eu achei É um matinho Cadê você, mano? Eu queria saber Onde você tá Andando Que nem um louco aqui No meio De sniper Tem cara aqui Porque não tá Cuidado Cuidado Ah, eu tô fazendo É um carinha Que eu vi aqui E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti